Olá, eu sou a Vilma. E eu sou o André. E nós vamos falar sobre o Arduino para iniciantes. Inicialmente, eu farei uma abordagem sobre a energia que gere o Arduino. Em seguida, o André vai falar sobre cada componente dessa importante plataforma. E antes de falar sobre energia elétrica, eu vou falar um pouco sobre o Arduino. O Arduino é esse ambiente de computação que ele é usado para o desenvolvimento integrado de projetos. E ele é um recurso open source. O que isso significa? Que todos os componentes deste ambiente, eles são conhecidos. E ele pode ser utilizado, inclusive, para fins comerciais. Essa é uma imagem do ProtoBoard, que consiste em uma placa de ensaio utilizada para fazer montagens provisórias e testes de projetos. Então, são inseridos fios entre o Arduino e o ProtoBoard e são construídos inúmeros projetos. Esse aqui já é o Arduino após o projeto concluído. Então, ele pode ser apresentado de uma forma mais profissional. E para que o Arduino pode ser usado? São inúmeras as possibilidades. Você pode, por exemplo, com o auxílio de outra placa, o Raspberry Pi, instalar câmeras na casa do seu idoso e fazer um monitoramento remoto. Pode também fazer esse monitoramento na sua casa. Mesmo ausente, você pode saber como estão os seus filhos, como está a sua casa. Você pode monitorar a irrigação das suas plantas, das suas flores. Pode ligar lâmpadas. Então, são inúmeras as possibilidades do que pode ser feito com o Arduino. E na parte de robótica, você pode fazer robôs de todo tipo. Pode fazer drones, pode fazer semáforos, jogos e tudo controlado pelo Arduino. Outra aplicação bastante interessante é que você pode utilizar o Arduino para monitorar todo o ambiente. Como exemplo, aqui nós temos uma horta urbana. Então, tudo o que envolve essa horta, desde a parte de irrigação, luminosidade, temperatura e vários outros fatores, eles podem ser controlados remotamente, via computador e também pelo seu celular. E agora, voltando ao assunto desse primeiro módulo, nós vamos falar sobre energia. Sobre a energia que gere o Arduino. E o que é energia? Energia é a capacidade de produção de ação, de movimento, de trabalho. E ela gera calor, ela gera eletricidade, luz e o movimento em si. E segundo o químico Lavoisier, a energia não pode ser produzida e nem destruída. Ela sempre é transformada de um tipo de energia a outro. As formas de energia são muitas. Tem energia térmica, química, luminosa, nuclear, mecânica, dentre outras. Mas nós vamos falar hoje sobre a energia elétrica. E ao falar de energia elétrica, nós temos que falar a que essa energia se refere. E ela refere-se, basicamente, às partículas dos átomos. E o que são os átomos? Os átomos são as unidades fundamentais da matéria. É a menor fração capaz de identificar os elementos químicos da tabela periódica. E esses átomos, eles se unem e eles formam tudo o que existe na natureza. E o que é energia elétrica? É uma energia baseada na diferença de potencial entre dois pontos. E eu vou estar falando melhor sobre isso. E voltando ao átomo, os átomos são constituídos por várias partículas. Nós temos aqui o núcleo. E nesse núcleo, nós temos os prótons e temos os nêutrons. E ao redor, em camadas ao redor desse átomo, nós temos os elétrons. Os prótons, eles têm cargas positivas. E os elétrons têm cargas negativas. E os nêutrons têm cargas zero. E qual é o valor dessa carga do elétron? O valor dela é 1.6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E o que significa esse 10 a menos 19? Significa que é uma carga muito pequena. Que é 0,000. São 18 zeros e vem de 16. Então, é uma carga realmente pequena. E a carga do próton, embora o próton seja muito maior do que o elétron, cada próton tem exatamente a mesma carga de um elétron. E como que se mede a corrente elétrica? Isto é, a passagem de elétrons, de uma forma ordenada, dá de um ponto a outro. Mede-se o número de elétrons que passou por um dado ponto, multiplica-se esse número de elétrons, por exemplo, 1.000 elétrons, pela carga de cada um deles. Então, seria 1.000 elétrons vezes 1.6 vezes 10 a menos 19, que é a carga do elétron. E quando nós colocamos isso, pelo tempo que ele levou entre um ponto e outro, nós estamos falando da unidade ampere. Então, resumindo, 1 ampere, ele refere-se ao número de elétrons que passaram em uma certa área, vezes a carga de cada elétron por segundo. 1 ampere é, portanto, o fluxo de cargas elétricas no tempo. E nesse processo, como os elétrons são conduzidos de um ponto ao outro? Como nós vimos lá no ensino fundamental e médio, as cargas iguais se repelem, enquanto as cargas opostas se atraem. E quanto maior a diferença entre essas cargas, maior é o poder de atração. Então, aqui nós temos um exemplo. Como ocorre a produção de corrente elétrica a partir de diferentes cargas? Bom, aqui nós temos um sistema aberto, aberto nesse ponto aqui. Nós temos um fio condutor de cobre. Nós temos uma lâmpada apagada. E temos uma bateria. Essa bateria, ela é composta de um polo positivo. Esse polo é positivo porque nessa parte da bateria, nós temos um ácido que é mais positivo. E nesse lado da bateria, o lado do direito, temos um polo negativo, porque dentro desse lado existe um ácido que ele tem um excesso de elétrons. Esses elétrons em excesso, eles tendem então a migrar para o outro lado do sistema. Mas para que isso ocorra, esse sistema precisa ser fechado. Quando esse sistema se fecha, nós temos uma ordenação dos elétrons aqui embaixo, que é porque passam pelo fio condutor. E por meio dessa ordenação e passagem de elétron, ele migra do lado negativo em direção ao lado positivo. Os elétrons sobem então pela lâmpada e encontram um filamento que é muito mais fino do que o fio original. E nesse filamento fino, os elétrons colidem e produzem energia luminosa. Os elétrons continuam passando e vão então em direção ao polo positivo da pilha. E dessa forma, nós temos a corrente elétrica formada. E finalizando essa parte, nós vamos falar sobre o conceito de tensão. A tensão elétrica, ela refere-se à diferença de potencial entre esse lado direito, que é o lado de onde a corrente sai, para esse lado esquerdo. Quanto maior a diferença, quanto maior o número de elétrons que existir aqui, maior vai ser a tensão. E essa tensão é medida em volts. E a que referem-se os volts? Bom, o volt é uma unidade referente a medidas de tensão de corrente elétrica, devido à diferença de tensão entre as diferentes cargas. E quanto maior a diferença de tensão, maior o valor aqui desse volt. Essa diferença entre tensão elétrica e corrente elétrica, ela pode ser exemplificada, por exemplo, se a gente pegar uma, simbolicamente, uma mangueira d'água. Então, a hora que a gente liga a água, passa a água pela mangueira. Essa água passando seria como a corrente elétrica. E a pressão, a tensão com que essa água sai, seria a tensão elétrica. E voltando aqui a esse slide das tensões, nós vemos aqui uma tensão de 220 e de 127, que é o de 110, mas eles põem um pouquinho a mais. Essa tomada aqui, ela é alimentada por o que a gente chama de corrente alternada. Enquanto as baterias aqui, elas são alimentadas por corrente que nós chamamos de corrente contínua. Então, nós temos aqui uma bateria de 12 volts, uma bateria de 9, uma pilha de 3.7, uma pilinha de 3 volts. Qual é a diferença da corrente contínua em relação à corrente alternada? Na corrente contínua, é igual àquele circuito que nós vimos. Os elétrons, eles sempre migram em uma mesma direção. Enquanto a corrente alternada, sofre uma variação de sentidos. Ora, os elétrons migram do lado positivo para o lado negativo, ora, os elétrons migram do lado negativo para o lado positivo. E, dependendo do número de picos, de número de vezes que ocorre essa reversão em um segundo, nós temos uma medida em hertz. Por exemplo, na tomada da nossa casa, nós temos 60 reversões. E essas 60 reversões são chamadas de 60 hertz, porque são 60 reversões por segundo. E por que existem duas correntes? A contínua e a alternada. A contínua, que é geralmente mais baixa, ela é requerida em vários equipamentos. No entanto, a alternada, ela consegue viajar por muito mais tempo e ela suporta tensões muito maiores. E como se produz a corrente alternada em uma usina hidrelétrica, por exemplo? Bem, esse slide, ele mostra aqui um reservatório de água, onde a água, ela desce por um duto forçado. Aí, aqui nós temos uma força gravitacional, certo? E aí, essa água passa pelas paletas de uma turbina, girando essa turbina e gerando energia mecânica. Essa energia, então, é transferida para um transformador. Esse transformador é envolto em fios de cobre e ele contém vários ímãs. E como todos sabemos, todo ímã tem um lado negativo e um lado positivo. À medida em que esse ímã gira e a parte positiva entra em contato com os elétrons que estão nesses fios condutores, eles atraem os elétrons, porque os elétrons têm carga negativa e os ímãs, carga positiva. E cargas diferentes se atraem. Mas à medida em que esse ímã gira e a parte negativa do ímã fica em contato com os elétrons, eles repelem os elétrons. Então, essa carga elétrica, ela muda de direção. Antes ela estava sendo atraída e agora ela está sendo repelida. E assim, foi gerado esse gráfico, que nesse caso é um exemplo já dado de como a energia alternada chega até as nossas tomadas, que são 60 picos, 60 inversões de direção de corrente por segundo, que nós chamamos de 60 hertz. E agora falando um pouco mais de eletricidade, para que serve o fio terra? O fio terra é um condutor que desvia o excesso de carga elétrica para a terra. E por que isso ocorre? Porque muitas vezes o sistema elétrico ele fica carregado, ele fica acima da tensão permitida. Então, é por isso que as novas tomadas, ela tem aqui esse terceiro pino e é muito importante que ele seja usado da forma adequada. Isso evita que muitos aparelhos sejam queimados. E sobre as voltagens 110 e 220, qual escolher? Qual é mais vantajosa? Via de regra, nós escolhemos a voltagem que tem na nossa cidade. Muitas cidades só tem a voltagem de 220, mas em outras cidades pode ter 110 e 220. A voltagem de 220, ela costuma ser um pouco mais econômica, porque como a tensão é maior, ela requer que passe o menor número de elétrons. Mas um choque de 220 é algo muito perigoso. Então, é melhor pagar um pouco a mais em uma conta elétrica e não ter o risco de ter um óbito ou sequelas devido a um choque com carga excessiva. E o que é watts? De uma forma bastante simples, o watts é o tanto que o aparelho consome de energia, o quanto que ele leva da sua energia. Então, é importante ver o consumo de cada aparelho antes de comprar, porque os aparelhos que têm o consumo mais alto, eles consomem mais energia e você paga mais. Dentro dos aparelhos que a gente mais usa, o chuveiro elétrico é um dos que consome mais. Então, reduzir o tempo no banho é bastante importante. E os outros aparelhos que resfriam ou aquecem, como aquecedor, como ferro elétrico, todos eles gastam mais. E o que são as fontes de alimentação? São conversores ou redutores de energia. Muitas delas convertem corrente alternada para corrente contínua, para que possa ser usado por vários equipamentos que só utilizam a corrente contínua. Além das fontes, nós também temos os resistors, que também reduzem a tensão que chega até os diferentes pontos de uma placa. Bom, aqui encerramos a nossa parte sobre Arduino. E agora o André vai falar sobre cada um dos componentes, explicar para o que eles servem. E a ideia desse vídeo é que você perca o medo de usar o Arduino e que produza bastante coisa bem legal, certo? Porque, gente, usar Arduino é como fazer uma receita, um prato. Se você sabe fazer um prato, você vai fazer muitos outros. Então, o que eu te desejo é que você tenha muito ânimo e que você supere todas as barreiras e realmente faça muita coisa bem legal. Música Música Música